Deusa das pequenas guerras, realizadora dos grandes movimentos. Em sua matemática, a força de que um corpo precisa para sair da inércia é toda. E o tempo é sempre agora. A Ariana. Gosto de me superar. Disputo comigo mesma o primeiro lugar em tudo que faço. Não é pela competição, mas é pelo prazer de ganhar. Eu me alimento das minhas vitórias. Sou filha de Marte. Eu regente, planeta do sexo. Deus Ares, Deus da guerra. Do movimento, da ação, do fogo. Me chamam de a primogênita. Sei a primeira das zodíacas. Abrir caminho para minhas irmãs. Amo aprender coisas novas. Para mim, o importante é começar. Começar, começar, começar. Acho que eu preciso mesmo é me movimentar. Sair do lugar. A sinceridade da Ariana geralmente é confundida com brutalidade. As pessoas pedem para você ser sincera, mas no fundo, elas não aguentam a sinceridade. Eu falo tudo o que eu penso. Eu não tenho culpa se a minha língua é mais afiada do que você esperava. Refazer essa cena? Não, não, não. Para mim ficou ótimo. E olha que para me agradar... Está ótimo. Corta. A vida é muito curta para ficar perdendo tempo. Quando eu conheço alguém, eu quero logo descobrir tudo o que me interessa. Perder tempo para quê? Depois do segundo date bem-sucedido, eu vou logo avisando. A gente está namorando. Terminamos por hoje, né? Se não começa a ficar entediada, aí já viu, né? Tchau. Tchau.